Crimes contra a vida na região, infelizmente, derramamento de sangue, sim. Uma discussão terminou em morte na zona rural de Telflotone. Um homem foi assassinado com golpes de facão por tentar agredir fisicamente uma mulher. A polícia militar prendeu o suspeito. Deixa eu chamar o Fantone Pesca, que ele vai falar dessa confusão aí. Facão, Fantone! Misericórdia! É, Nicomé, o tamanho do facão, uma lâmina aí de pelo menos 60 centímetros. Que foi utilizada como arma desse crime. O fato aconteceu no distrito de Topaz, na zona rural de Telflotone, tendo como vítima o Aleandro Rodrigues Soares, de 38 anos. Ele estava em casa, em companhia de parentes, quando houve um desentendimento entre ele e uma mulher. E, a partir daí, uma pessoa da família tentou intervir e, no final das contas, o que aconteceu? Uma briga generalizada e, em dado momento, o suspeito, armado com esse facão, deu vários golpes no Aleandro e acabou por produzir a morte dele. Tem alguns detalhes dessa história, Nicomédias, que ainda não são possíveis se saber especificamente. Porque a polícia estava fazendo levantamentos. Na manhã de hoje, detalhe, a polícia prendeu o suspeito, apreendeu a arma do crime. Ele foi levado para a delegacia. Ele contou que realmente interviu porque o Aleandro iria, ameaçava, agredia a mulher. E o suspeito, ele interveio e, por conta disso, acabou por golpear a vítima várias vezes com o facão. Mas, na manhã de hoje, a polícia militar levantou uma outra possibilidade para esse crime, Nicomédias. Nós vamos palpar aqui os detalhes a respeito dessa situação para ouvir o pronunciamento das autoridades em relação a esse crime. Então, é um crime de homicídio? Sim. Ele foge daquela regra, daquela preocupação com relação a crimes relacionados a tráfico de drogas. É aquela situação de relacionamento entre familiares, entre pessoas, o relacionamento dentro de casa. E aí, Nicomédias, isso extrapola a capacidade da polícia militar de prevenir o crime. A polícia tem feito prevenção de muitos crimes de homicídio, como, por exemplo, ao combater o tráfico de drogas. Você evita. Mas, essa relação entre famílias, entre pessoas, de mesmo sangue, aí fica mais complicado, Nicomédias. Nós vamos aguardar o pronunciamento das autoridades a respeito dos nossos sentimentos aqui, a família, pelo passamento do Aleandro. Mas, vamos aguardar o avanço das investigações e a comunicação oficial das autoridades, da polícia militar, da polícia civil, sobre o que realmente aconteceu. Podem ter surpresas em breve, Nicomédias. Dar aí os dobramentos da investigação do inquérito policial, né, Fantônio? Mas, se ficar confirmada aí essa questão da morte em razão da tentativa de agressão à mulher, a gente pode começar a pensar também que a sociedade já não está tolerando certas coisas mais, né? É claro, a autotela, a justiça própria, ela não deve ser praticada, ainda mais num lugar onde existe a democracia, onde existe o Estado de direito, né? É, o Estado vai cuidar de tudo isso. Existem leis, mas, revela um pouco também da falta de paciência que a população tem tido com agressores, né? Então, isso é, ficando confirmada essa tese aí dos primeiros levantamentos. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Acompanhe de perto esse caso aí. Paz para Topazio. Lá está meu amigo Gilson. Tem amigos lá, viu, Fantônio? Distrito de Topazio.